Bom dia Madalena, bom dia aos colegas da mesa e também você que nos acompanha. Na tarde desta segunda-feira, uma casa no bairro Antônio Pavan, em América Brasiliense, foi quase toda consumida por um incêndio. De acordo com a moradora, o fogo começou em um quarto, provavelmente a partir de um curto-circuito da fiação elétrica. Ela estava com três crianças de cinco meses, seis anos e oito anos de idade em um quarto nos fundos. O quarto vizinho começou a pegar fogo. Ela correu para fora do imóvel, pediu ajuda aos vizinhos que rapidamente se mobilizaram e com mangueiras conseguiram, depois de aproximadamente uma hora, controlar as chamas. Quando os bombeiros chegaram já não havia mais fogo. Havia ainda vestígio de fumaça, mas o fogo realmente já tinha apagado totalmente. Aproximadamente uma hora o corpo de bombeiro demorou para chegar aqui. O bombeiro parou na frente e logo cinco minutos depois parou a brigada da Prefeitura de América Brasiliense. É uma vergonha, né? Deram alguma explicação para essa demora? A explicação que o senhor Valmir deu, que é o chefe da brigada, é que tinha três minutos que tinha chegado a ligação. Mas é mentira, porque com certeza o pessoal daqui tinha ligado antes. Mas se não fosse os vizinhos, socorrer a nossa vizinha tinha sido bem pior. A moradora que estava na casa com as três crianças entrou em estado de choque e precisou ser encaminhada para atendimento médico. Ela foi liberada pouco tempo depois do hospital. Porque entregaram essas casas para a gente de qualquer jeito, nós não temos piso, o forro, nós não temos forro, nós temos que pagar para pôr, muro, não tem nada, asfalto, nós estamos aqui jogados. Então isso aqui é um pequeno acidente que aconteceu diante do iceberg que a gente tem dentro desse bairro. Então eu peço socorro, porque nós estamos jogados aqui, humilhados diante de todo mundo. A mãe das três crianças não está em condição de falar, ela ficou bastante abalada, mas a Silvia é a mãe da moradora que estava sozinha aqui com as três crianças. Silvia, ela agora vai precisar de bastante ajuda, né? Porque a casa está toda destruída, móveis. De tudo, ela vai precisar de tudo, de muita ajuda, porque ela destruiu tudo. O roupa mesmo para as crianças não tem nada. Queimou tudo, estamos todos sem nada agora. Não tem nada, nem para ele, nem para ela, nada. Só que sobrou algumas peças que a gente vai conseguir salvar, lavar tudo, mas precisa de muita ajuda para tudo.